Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TV de Channel News. Primeiro, eu quero agradecer a vocês por terem dado um grande apoio ao canal paralelo do Psychological Zone. Desde o último vídeo que eu fiz aqui, cresceu o número de inscritos, cresceu o número de visualizações dos vídeos. E isso é muito bacana, então eu quero realmente agradecer a todos vocês que estão apoiando o outro canal também. Inclusive, quem ainda não se inscreveu no Psychological Zone, eu vou colocar o link em algum lugar aqui na descrição do vídeo ou na descrição da postagem no Facebook, ou aqui na tela mesmo eu vou colocar o link para você poder acessar e conferir. Então, indo para o tema desse vídeo especificamente, que eu tinha prometido que eu ia falar aqui, o próximo tema, vamos falar sobre técnicas de flerte. Técnicas de flerte baseadas em um estudo publicado duas semanas atrás, que é esse aqui, que também vai estar a referência completa aqui na descrição do vídeo. e que ele analisou uma coisa que, por incrível que pareça, foi o pioneiro, foi o primeiro trabalho que analisou a eficácia de técnicas de flerte. Existem algumas formas de abordar pessoas por quem nós nos interessamos que dão mais certo, enquanto que outras parecem não dar tão certo. O que ocorre é que, curiosamente, como eu falei, nenhum outro trabalho tinha analisado isso, a eficácia dessas técnicas, principalmente à luz da psicologia evolucionista. Então, esse foi o primeiro. O que eu vou comentar a partir de agora, é importante deixar claro, que ele diz respeito à média populacional. E eu acho até que exista um efeito grande da cultura. Por exemplo, eu não sei se essa pesquisa fosse replicada da mesma forma no Brasil, ia ter o mesmo resultado. Talvez um pouco semelhante, mas alguns tópicos eu acho que seriam diferentes. Então, esse é um comportamento que, como a gente vai ver, ele está bem alinhado com os universais humanos, mas o papel da cultura talvez seja muito forte também aqui. Inclusive, quem tem interesse em replicar, de repente, como vocês vão ver, é uma pesquisa relativamente bem simples. Então, dá para fazer até num trabalho de conclusão de curso de psicologia, ou uma área afim assim. Seria interessante replicar e analisar aqui no Brasil. Mas o que eles exatamente fizeram? Bom, esse estudo, na verdade, esse artigo, na verdade, ele apresenta para a gente quatro estudos. No primeiro, eles selecionavam homens estudantes universitários. Tem esse outro detalhe, entendeu? A pesquisa foi feita com uma população de universitários, que é uma coisa de praxe nos estudos acadêmicos, mas não necessariamente aquilo representa a comunidade ou a sociedade como um todo. A gente está falando de um grupo seleto de pessoas. Então, seria, inclusive, aqui foram estudantes universitários de psicologia. Então, assim, tem coisas que dá para melhorar, tem coisas que dá para fazer de uma maneira mais ampla e, quem sabe, gerar um resultado um pouco mais consistente, um pouco mais... com maior possibilidade de generalizar para a população em geral. Mas, ainda assim, eu vou apresentar os resultados dos quais ele chegou, porque são interessantes. Bom, então, o primeiro estudo, eles selecionaram esses homens, né, que estavam cursando psicologia. E pediram para eles escreverem, né, em algumas linhas, as estratégias que eles usam ou que eles usariam, eventualmente, no futuro, para flertar, para flertar com uma mulher. Tanto com a intenção de um relacionamento de longo prazo, quanto com a intenção de um relacionamento de curto prazo. Relacionamentos de curto prazo são aqueles em que você não espera nada além de um momento, de uma noite, de poucos dias. Relacionamentos de longo prazo são aqueles que você espera ter um vínculo afetivo com aquela pessoa real, né, que podem durar semanas, meses, anos, décadas, né. Então, são duas intenções diferentes que existem quando se trata de relacionamentos. Então, eles pediram para esses homens marcarem, né, escreverem quais são as estratégias, os comportamentos mesmo que eles usam para abordar uma mulher, para flertar com uma mulher. E depois eles fizeram a mesma coisa, o segundo estudo, com mulheres. Então, o mesmo exemplo, né, pediam para elas preencherem naquelas linhas quais eram os comportamentos que adotavam para flertar com os homens. O que eles perceberam nessa primeira parte da pesquisa é que não tem uma diferença significativa das estratégias de flerte em função da intenção com o relacionamento. Ou seja, tanto aqueles homens e mulheres que queriam um relacionamento de curta duração, de curta ou prazo, recorriam às mesmas estratégias do que aqueles que tinham uma intenção de longo prazo. Então, uma das possíveis razões para isso é que no início de um relacionamento, né, que é o flerte em si, a intenção não significa tanto. Bom, então depois que eles fizeram, que eles coletaram esses dados de realidade, eles apresentaram essas estratégias, aquelas que tiveram maior frequência, foram vinte e poucas em cada um, tanto em homens quanto em mulheres, eles apresentaram para outros homens e outras mulheres avaliarem numa escala de 1 a 7 qual era a efetividade daquelas estratégias. Ou seja, pegaram aqueles comportamentos que os homens tinham listado como estratégias de flerte e apresentaram para mulheres. E daí foi legal, ó, esse comportamento aqui, se algum homem apresenta esse comportamento para você, qual é a eficácia dessa estratégia dele de flerte? Qual é a probabilidade dele conquistar você nesse primeiro momento? De 1 a 7. E fizeram o mesmo com as mulheres, com os homens. Então eles pregaram as avaliações das mulheres e apresentaram para os homens, ó, qual esses comportamentos são aqueles mais eficazes. Esse é o resultado principal do artigo, né? Ou esse, aliás, o objetivo principal do artigo. Os autores partiram da premissa de que, apesar de... Principalmente porque o Joel White, ou Joel Alvedi, eu não sei como exatamente se pronuncia o nome dele, mas ele é um importante psicólogo evolucionista e um dos pioneiros da área. Então ele participou de vários estudos sobre critérios de seleção de parceiros e sobre sinais não verbais da paquera. Então a ideia com esse trabalho era analisar se essas estratégias de flerte estão relacionadas com os universais humanos associados com a estratégia de seleção de parceiros. Que a gente já sabe que os homens priorizam, vamos dizer assim, características mais sexuais na parceira, enquanto que as mulheres priorizam mais características associadas a envolvimento, características associadas mais a exclusividade no eventual parceiro. Então, a hipótese deles era que aqueles comportamentos de flerte que revelassem mais intenções sexuais fossem mais eficazes para conquistar homens. Enquanto que aqueles comportamentos de flerte que revelassem mais intenção de tornar a outra pessoa exclusiva, tornar a outra pessoa, formar um vínculo com a outra pessoa, investir tempo naquela outra pessoa, seriam mais eficazes para conquistar as mulheres. O resultado ao qual eles chegaram foi basicamente esse. Então, eu vou ler aqui para vocês a tabela das avaliações. Eu vou ler tanto as três que tiveram uma maior pontuação e as três que tiveram menor pontuação. Ou seja, aquelas estratégias que nessa população, deixar bem claro, nessa população, foram mais eficazes para conquistar uma mulher e aquelas estratégias que nessa população foram consideradas mais eficazes para conquistar um homem. Então, eu vou ler primeiro a avaliação que os homens fizeram das estratégias de flerte das mulheres. Ou seja, quais são aquelas que tendem a conquistar mais facilmente um homem. A primeira delas, quando uma mulher o beija na bochecha. Porque isso é nitidamente um comportamento... Aliás, nitidamente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se vocês forem lá no Psychological Zone e assistirem o primeiro vídeo, vocês vão ver que é aquele sobre preconceito contra pessoas com lesões de pele e acne. Vocês vão ver que lá nós comentamos sobre uma coisa chamada teoria de manejo do erro. Que é uma teoria que nasceu, na verdade, depois ela é aplicada a vários outros mecanismos psicológicos, que ela se revelou bastante consistente, mas ela nasceu analisando o comportamento sexual das pessoas. E o que ela basicamente demonstrou? Ela demonstrou que existe uma diferença de gênero na percepção de intenção sexual alheia. Ou seja, para os homens existe uma maior tendência a eles maximizarem a intenção das mulheres. Ou seja, a julgar, a enviesarem a avaliação que eles fazem do comportamento feminino como se aquilo sinalizasse que elas estão interessadas nele. Então, aqueles comportamentos que não necessariamente têm conotação sexual, por exemplo, uma mulher beijar um homem na boca, na boca, na boca, mas na bochecha, isso não necessariamente quer dizer nada. Pode ser um comportamento de amizade, pode ser várias outras coisas. Mas na mente masculina, isso existe um atalho cognitivo que faz com que eles interpretem isso como se fosse uma confirmação de um interesse sexual. É claro que alguns são mais suscetíveis a isso, outros são menos suscetíveis a isso. Quanto mais tomamos consciência desse processo, melhor fica, né? É mais criterioso nós somos, avaliar isso. Mas, em média, isso acontece. Então, ainda que esses determinados comportamentos não sejam, não tenham necessariamente intenções sexuais, mas eles são percebidos como tendo, e isso aumenta a eficácia daquele comportamento em uma situação de flerte. Isso vai ficar bem claro na diferença que vai aparecer entre a avaliação do que os homens fazem e a avaliação que as mulheres fazem desse comportamento de flerte. Então, o primeiro, o topo da lista, é quando uma mulher beija um homem na bochecha. O segundo é quando uma mulher se encosta no homem. Uma maneira um pouco até mais vulgar, né? Mas se esfrega no homem. Isso é uma... Esse é um comportamento também percebido e também considerado eficaz de flertar. E o terceiro é quando a mulher se move na direção de um homem. A gente pode até... Eu tenho uma palestra no canal que foi feita em 2012 e que, claro, evidentemente ela está um pouco incompleta, né? Porque esses estudos, eles avançam a passos largos. Mas não tem necessariamente nada errado nela. E tem uma parte dessa palestra que eu falo sobre como ocorre ela. Chama-se A Princesa e o Cafagésio. Eu vou colocar o link em algum lugar aqui no vídeo para você poder clicar e assistir. Mas que fala sobre os comportamentos, o ritual de corte. E a gente sabe hoje que, na verdade, os homens, eles são selecionados pelas mulheres. Todo o reino animal. É a fêmea que seleciona o parceiro. Não é o macho que seleciona. E no ser humano não poderia ser diferente. O homem, ele apenas responde a uma seleção que é da mulher. Então, apesar de que às vezes responde de uma maneira enviesada por aquilo que eu falei, né? E isso pode dar alguns comportamentos inconvenientes. principalmente quando existe bebida envolvida, porque a bebida causa uma coisa miopia alcoólica, sobre a qual tem um outro vídeo explicando sobre isso que eu também vou colocar aqui, que faz com que a pessoa acredite que o sex appeal dela é muito maior do que realmente é, principalmente do homem, e que acha que as pessoas estão encantadas por ele, né? E quando, na verdade, não tem nada a ver e pode ser até inconveniente, né? Mas o que eu estava falando? Então, as mulheres tendem... Geralmente, claro que existem exceções, né? Eu sempre estou falando em médias, ok? Existem exceções. Mas, na grande maioria das vezes, é a mulher que seleciona o homem. Então, o fato dela vir em direção ao homem sinaliza para ele que ela está interessada nele, ok? Novamente, pode não ter nada a ver. Pode não ter nada a ver. Até pode ser que a maioria das vezes não tenha nada a ver. Mas é um atalho cognitivo que ocorre na mente masculina. Certo? Então, beijar na bochecha, se encostar e se mover em direção a ele são as estratégias que são consideradas mais eficazes. Quais são aquelas que são consideradas menos eficazes? Manter contato visual. Usar vestidos reveladores ou provocadores. E se engajar numa conversa franca e, enfim, bater papo. Com relação a esse vestido revelador aqui, que foi até uma surpresa aparecer nessas últimas posições, na penúltima posição, na realidade. Mas as duas outras, elas justamente indicam vínculo afetivo, vínculo emocional. Você mantém contato visual com alguém que você, de uma certa forma, admira. Que você, de uma certa forma, tem intimidade. Porque esse é um comportamento intimidador. Então, são características que depois a gente vai ver que, enquanto as mulheres prezam isso, os homens consideram como uma estratégia que não é tão eficaz de flerte. Talvez os homens se intimidem com isso. E a mesma coisa se engajar numa conversa. Você conversa com pessoas que são... que você tem uma certa intimidade para conversar sobre vários temas e tal. Aqui é percebido como uma coisa que não é tão eficaz. Então, isso demonstra que as estratégias de flerte, e depois, no caso das mulheres, vai se confirmar isso também, elas, de uma certa forma, refletem os universais humanos e selecionam parceiros. Então, os homens, eles preferem, eles avaliam como mais eficaz as estratégias das mulheres que denotam uma intenção sexual mais clara, ainda que não seja. Enquanto que aquelas que não têm essa intenção tão evidente como uma conversa, um contato visual, eles não avaliam como tão eficazes. É claro que entre esse meio termo aí tem várias outras. Eu, é... é... deliberadamente escolhi falar sobre as três semeiras e as três últimas para não ficar muito grande. mas vocês podem conferir a tabela completa no artigo que eu vou colocar aqui na descrição, ok? Essa especificamente está na página 37. Agora vamos para a tabela das mulheres, a avaliação feminina dos comportamentos de flerte masculino, que está na página 39 para quem quiser acompanhar. Os homens têm um repertório comportamental de flerte maior. Pelo menos foi o que chegou a essa conclusão aqui, né? Então, eles apresentaram mais estratégias para as mulheres avaliarem, né? Eu vou ler também as três primeiras e as três últimas. Qual é a estratégia de flerte masculino que mais dá certo para as mulheres que participaram dessa pesquisa? Primeiro, ficar de mãos dadas com ela ou querer dar as mãos para ela. Porque isso é um comportamento de segurança. É um comportamento que envolve toque interpessoal. Que é... Eu tenho também um vídeo que eu fiz ano passado no especial da Semana dos Namorados falando sobre a importância do toque. O toque, ele comunica intimidade. Você toca pessoas com quem você tem intimidade. Pessoas que você não tem intimidade e você mantém uma certa distância. Mais ou menos como eu falei no vídeo anterior, né? A distância... O espaço pessoal acaba sendo maior quando você não tem intimidade com alguém. Então, tocar alguém e principalmente manter o toque, as mãos dadas, isso é um sinal de interesse. Isso é um sinal de... Enfim, de exclusividade. Porque você está de mão dada com alguém. Ok? Então, essa é uma estratégia interessante. Uma outra estratégia é... Usar o tempo para conversar. Então, interessante porque... Aliás, usar o tempo para conversar, não. Usar o tempo para ficar com aquela pessoa, né? Como se ela fosse o centro das atenções naquele momento. Então, sinalizar de que está com ela. Certo? Essa é uma outra estratégia de Fletch que acaba funcionando. funcionando, né? E o outro é... Solicitar para sair ou para ir para um outro ambiente, alguma coisa assim. Essa também é uma outra estratégia. Porque também diz respeito à exclusividade. Que é sair com você. Ok? Então, isso... Esse é um comportamento também que as mulheres tendem a avaliar como muito mais eficaz. Agora vamos ver os menos eficazes. E daí tem algumas coisas... Tem uma coisa muito curiosa, né? A primeira é fazer sexo ou... Denotar intenções sexuais muito indiscriminadamente, muito descaradamente, na verdade. Isso não é percebido como eficaz para as mulheres, né? Principalmente dessa pesquisa. O que é curioso é pagar um drink ou pagar uma bebida. Porque isso a gente vê em filmes, enfim, como se fosse sempre uma iniciação de uma paquera, de um relacionamento. Isso não é eficaz. Pelo menos para essas mulheres aqui não pareceu ser. Até esse aqui é um ponto interessante, né? Para analisar a razão dele. Porque, de uma certa forma, isso sinaliza recursos. E sinalização de recursos é uma estratégia de seleção de parceiro importante, principalmente para as mulheres. Mas tem outras conotações que podem ter até de sexismo envolvido nisso aí que precisa ser analisado melhor. Por que essas mulheres estão considerando pagar uma bebida como sendo uma estratégia não adequada? E, por último, aquela que é menos, né? Sim. É pedir algum favor. Sabe? Então, pedir favor não é uma estratégia muito eficaz de flertar com uma mulher. Pelo menos de acordo com essa pesquisa. Por quê? Porque implicitamente isso está demonstrando fragilidade. Isso está demonstrando dificuldade para resolver alguma coisa. e isso não é uma característica percebida como adequada ou como sexy. Vamos dizer assim. Isso é engraçado que tem um efeito contrário. Depois, quando existe a intimidade, sim. Mas, por enquanto, no início de um relacionamento, já tem trabalhos mostrando isso, é esse comportamento de revelar determinadas fraquezas não é um comportamento aprovado, vamos dizer assim. Bom, então, basicamente, essa foi a conclusão do estudo, né? Ou seja, as estratégias tendem a não variar em função da intenção do relacionamento de curto ou longo prazo, e elas tendem a refletir os universais humanos. De maneira que as mulheres avaliam como estratégias mais eficazes de frente do homem aquelas que sinalizam envolvimento emocional, enquanto que os homens tendem a avaliar as estratégias femininas como mais eficazes aquelas que sinalizam intenções sexuais. Ok? Era isso. Novamente, não tomem isso como um manual, não tomem isso como uma certeza de que vai dar certo alguma coisa. Temos que contextualizar e demonstrar que nessa realidade de universitários norte-americanos, esses foram os resultados a qual chegou, né? Mas não necessariamente isso se aplica aqui e não necessariamente, mesmo se se aplicar, não necessariamente se aplica a todas as pessoas, porque existem diferenças individuais. Aqui estamos falando do que a maioria avaliou. Ok? Então era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando no The Psychological Zone. E até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu! Tchau, nisso. Tchau, nisso. Tchau! Tchau, nisso. Tchau, nisso. E aí